Fala, galera do Militar! Nesse vídeo direto e reto, eu vou te apresentar o passo a passo de como você vai fazer para superar 97% dos candidatos que vão fazer a prova da EES esse ano em apenas 30 dias. Então, se esse assunto te interessa, já dá o like aqui nesse vídeo, que eu vou passar muito bizu de ouro para você anotar. Aí pega o papel e caneta e anota tudo que eu vou falar, porque o que eu vou falar aqui, meu amor, eu sou especialista nessa prova, tá? Estou aqui há mais de 5 anos sendo recordista de aprovação na prova da EESA com o Militar todos os anos. Então, anota esses bizus que são muito importantes para você nessa reta final. Vamos lá, tá? O primeiro passo, tá? Primeiro ponto importantíssimo e é sobre isso que vai gerar todos os nossos outros bizus aqui nesse vídeo. Primeiro ponto que eu quero deixar muito claro, intensidade. É o primeiro pilar super importante para você colocar na sua cabecinha nessa reta final, gente. Estamos entrando em agosto, hoje é dia, deixa eu olhar aqui, que dia é hoje? 29 de julho. Hoje é 29 de julho, eu estou gravando esse vídeo. Estamos, literalmente, entrando no último mês pré-prova da EESA. Você tem aí um mês e 15 dias, mais ou menos, para estudar pré-prova. É muito importante que você coloque na sua cabeça que a intensidade nesse período vai ser a sua aliada. Mas, ao mesmo tempo, ela vai te cobrar bastante. Não tem jeito, gente. Tudo que é muito intenso é assim. Mas eu vou trazer um exemplo, aproveitar que estamos nesse clima olímpico. Não sei se vocês estão acompanhando as Olimpíadas. Provavelmente não, né? Porque o concorceiro, ele só estuda, ele não faz mais nada da vida. Mas estamos em plenas Olimpíadas de Paris aí. E eu vou trazer um exemplo para vocês de um atleta nosso da natação brasileira. O Cachorrão, né? Chamado assim. Ele, infelizmente, não conseguiu medalhar, tá? Numa prova dele. Mas ele deixou uma lição importante que eu quero que vocês escutem o discurso dele. Que vocês vão entender tudo o que eu quero dizer aqui agora. Como é que você se sentiu ali na prova? Você tinha essa história do terceiro 100 metros de manhã que você queria melhorar? Como é que você se sentiu? Eu senti que no primeiro 100 eu deixei o alemão e um pouco embora. Eu acabei de pegar um pouco de marola dele. Sabia que eu tinha que crescer muito no meio. E eu apostava muito no meu último 50. Eu acho que eu acertei a prova quase inteira. O último 50 faltou ali. É o meu ponto forte. Eu estava confiando muito nisso e não funcionou hoje. Eu tinha certeza durante a prova que eu ia chegar em segundo. Quando eu vi como a prova estava se desenhando. E eu acabei não conseguindo fechar da forma que eu sempre fecho. E eu só sei que eu não quero assistir isso nunca mais. Então, gente. Eu trouxe esse exemplo do cachorrão para vocês entenderem que vocês são como atletas. Vamos lá. Vocês todos agora são atletas e eu sou a treinadora de vocês. Beleza? Show de bola. Essa reta final, gente, é o período que você tem que acelerar. Eu falei um pouco sobre isso no último vídeo que eu gravei. Já dei uma pincelada sobre essa reta final. Mas nesse vídeo eu quero aprofundar um pouco mais. Porque eu percebi que ficaram algumas dúvidas ali. Então, vamos lá, gente. Reta final é o momento de você dar o gás insano. Pensa. Eu pensava exatamente assim. Gente, olha só. A minha vida, tudo, os meus sonhos, tudo que eu quero para a minha vida. Está para ser decidido daqui a um mês e poucos dias. Então, esse é o momento de você ir com tudo. E nesse vídeo a gente vai fazer o seguinte, tá? A gente vai tomar como base que você vai buscar a seguinte meta. Você tem que atingir 80%, 80% de acertos todos os simulados que você fizer lá da plataforma do nosso curso, tá bom? Então, eu quero que você busque essa meta, 80% de acerto, beleza? Se você estiver indo para a prova da ESA com mais de 80% de acerto nos simulados, nas próprias listas de exercícios que você for fazendo agora na reta final, você está indo muito bem. Então, eu quero que você busque esse número. Vamos lá. Sobre intensidade, tá, gente? Não tem jeito. Você precisa, nessa reta final, focar exclusivamente no seu concurso. Eu sei que muita gente já vinha fazendo isso ao longo do caminho, do percurso, mas é claro que sempre dá para dar uma apertada maior na reta final. E é isso que eu quero que você faça com consciência, tá? Por que eu digo com consciência? É muito importante que você prepare o seu corpo, o seu mental, o seu físico, tá? Para que você não se perca nessa preparação. Então, você precisa de um corpo forte, de uma mente forte, para você poder aguentar essa preparação e chegar bem no dia da prova. Não fica achando que isso é palhaçada, isso é bobeira, porque eu já vi muito aluno bom perder a prova por causa do mental. Que ficou tão nervoso no dia da prova, que sabia muito da matéria, mas o mental derrubou ele. Então, não adianta você... Eu estou falando aqui para você dar o gás, mas é para dar o gás de forma estratégica, tá bom? Então, o que eu quero que você faça? Eu quero que você pegue tudo que eu estou falando aqui nesse vídeo, mas que você não abra mão de uma coisa muito importante para quem está estudando, para quem está se preparando para o concurso, que é o sono, tá? O sono aqui é uma prioridade. Então, eu preciso que você durma pelo menos sete horas por noite, tá bom? Sete horas por noite é um número, assim, essencial para que você consiga descansar, para que você consiga assimilar o que você está estudando. Todo mundo sabe, tem vários estudos que mostram que a gente assimila, de fato, que a gente guarda, né, o que a gente está estudando na nossa memória durante o sono. Então, não adianta você ficar se privando, tá? Dormindo três horas por noite, quando você está em preparação para um concurso. O descanso é importante. Eu sei que a realidade de muitos dos nossos alunos não é fácil, tá? Eu mesma vim de uma realidade muito difícil quando eu estudava e que não era possível dormir tantas horas assim na reta final. Eu mesma, muitas vezes, não dormi a quantidade de horas que eu precisava dormir. Mas nesse vídeo eu quero te falar o perfeito, o plano perfeito. Daí você vai adaptando de acordo com a sua realidade, tá bom? Beleza? Combinado? Então, tenta preservar o máximo que você conseguir o seu sono, porque isso é importante sim, tá? Ainda dentro desse pilar da intensidade mais voltada para o seu rendimento, tá? Esses fatores externos, né, que contribuem muito para o seu rendimento, né, ser mais alto ou ser mais baixo. Além do sono, eu vou te falar também para você cuidar muito bem da sua alimentação. Então, cara, evita comer porcaria, tá? Um monte de porcaria. Sim, isso afeta a gente. Quando a gente come um monte de porcaria, a gente fica mais letárgico. Quando você está mais letárgico, você fica mais cansado, você fica com mais sono, você fica com menos disposição. E, cara, você já entendeu tudo, né? Quando a gente está estudando, o que mais dá na gente é o quê? Sono, né? Indisposição. A gente fica assim, ai, que saco isso aqui. Então, quanto mais porcaria, mais carboidrato, mais, enfim, fast food você se alimentar, pior vai ser, tá? Outro ponto importante, que eu quero que vocês prestem muita atenção aqui, gente. Rede social. Telas. Cara, assim, nesses 30 dias, são 30 dias, você não vai morrer. Você conseguir tirar o máximo que você conseguir. Eu sei que hoje em dia, na nossa vida, na nossa sociedade, é muito difícil a gente eliminar. Mas, assim, tirar o máximo possível as telas da sua vida. Porque isso aqui, gente, isso aqui é uma fonte gigantesca de distração. Então, beleza, você está aqui assistindo a um vídeo que é bom, que vai te ajudar. Mas você não precisa ficar, tipo, rolando a tela, vendo um monte de rios que não vai te ajudar em nada. No máximo, estipula um tempo ali do seu dia, sabe? Meia hora, 40 minutos, uma hora no dia. Para você olhar ali a rede real, olhar os vídeos, olhar o que você quer olhar. Acabou, gente. Nesses 30 dias, faz um detox. Faz um jejum de tela. Isso aqui atrapalha muito, muito o rendimento do estudante, tá? Principalmente, não é só que há distração, que eu vou perder tempo. Não é nem só esse fator direto. O problema é que isso aqui é uma injeção de dopamina na nossa cabeça o tempo todo. Pá, 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 pá. Dopamina, dopamina, dopamina. Tudo muito acelerado, tudo muito rápido. Quando você vem para o estudo, você vem estudar. Gente, isso aqui não... Isso aqui é chato, né? Não tem injeção nenhuma de dopamina aqui. Então, você fica com mais dificuldade ainda para se concentrar. Quanto mais você fica aqui no celular injetando dopamina rápida no seu cérebro, mais você tem dificuldade de se concentrar. Não é só no estudo. Em qualquer coisa que exija um nível maior de concentração. Que não tenha essa injeção tão rápida de dopamina. Por isso que, né, todo mundo sabe que é uma sociedade que está ficando mais doente por conta dessa injeção tão rápida de dopamina que todo mundo está recebendo por conta das redes sociais. E olha que eu trabalho com isso, né? Mas eu estou aqui para ser sincera com vocês. E eu quero que vocês prestem atenção nesse ponto. E nesses 30 dias, tá? São só 30 dias. Você não vai morrer. Você faça um jejum. Ou que você tire o máximo que você conseguir o celular, né? Principalmente. Porque hoje em dia quase ninguém fica ali na frente da televisão. Então, tira o celular da tua vida. Tira o celular da tua mesa de estudos. Do lugar que você fica aí para estudar. Porque tem até estudos que mostram que não adianta o seu celular estar virado de cabeça para baixo na sua mesa de estudos. Só o fato dele estar ali onde você está estudando, ele já tira não sei quantos por cento da sua concentração. Só pelo fato dele estar ali virado de cabeça para baixo. Então, gente. Celular, deixa lá na cozinha. Deixa lá em outro cômodo enquanto você está estudando. Porque, sério, isso aqui atrapalha demais, tá? Então, esses três fatores aí que eu trouxe são bem importantes para vocês. São fatores extras, tudo. E eu quero que vocês prestem muita atenção nessa reta final, tá? O sono, a alimentação, as telas. Ah, eu acho que eu vou até incluir um outro ponto aqui, tá? Que dentro do nosso concurso, isso aqui é um fator muito importante. Que é o exercício físico. Continue fazendo exercício físico. Isso não é perder tempo, tá, gente? Sair para correr não é perder tempo. Pelo contrário, você vai estar treinando para o seu TAF. Porque não adianta você passar só na prova escrita. Você sabe muito bem disso, tá? Não adianta você nadar, 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 né? Passar na prova e morrer na praia no TAF. Você sabe que o concurso praça militar, ele tem várias etapas. E você precisa passar em todas elas. Então, continue treinando para o seu TAF. Corre, faz flexão, faz abdominal, faz barra. Nada disso aqui... Ah, é que eu não tenho dinheiro abrante, não sei o quê. Nada disso aqui precisa de academia, tá? Claro que a academia ajuda. O ideal é você ir para a academia. Mas se você correr na rua, for para uma praça do seu bairro e fizer todos esses exercícios aqui, você já está treinando. E outra coisa... Quando você faz exercício físico, você, ó, libera a tensão. Você fica mais estressado. Isso aqui aumenta muito o seu poder de concentração nos estudos. E você, né, gente, também elimina essa tensão, esse estresse que a gente fica pré-prova. Eu sei que vocês estão num período aí de estresse, né, de muito nervosismo. Eu sei como é. Já estive aí desse lado. Sei exatamente o que vocês estão sentindo. Então, a corrida, ela alivia muito. Alivia muito a ansiedade, o estresse. Então, cara, escuta o que eu estou te falando. Se você fizer tudo isso que eu estou te passando nesse vídeo, irmão, irmã, olha, tu vai estar na frente de muita gente nessa prova, hein? Preste atenção. Agora, vamos lá. Dentro do pilar estudo, o que eu quero que você faça para estar realmente na frente de 97% das pessoas que vão fazer a prova da ESA em setembro desse ano. Vamos lá. Primeiro ponto, eu já falei no início do vídeo, né? Eu quero que você, meu aluno do E-Militar, vá para a prova acertando pelo menos, tá? Pelo menos 80% das questões, das listas que você está fazendo nessa reta final. Então, pega o simulado, nessa época você não precisa fazer apenas um simulado a cada 15 dias, como a gente sugere no início da sua preparação. Você pode fazer os simulados com um intervalo menor, né? Pode, não. Deve fazer simulados com um tempo menor. E eu quero que você vá para a prova acertando 80%, tá bom? Ai, mas Abrantes, pelo amor de Deus, eu não estou conseguindo. E agora o que eu faço? E agora você vai lapidar. Agora você vai lapidar. O que você está errando, meu amor? Vamos lá, vamos para cima disso aí. Vamos pegar esse simulado, tá bom? Qual está sendo a minha maior deficiência? É a primeira coisa que você vai ter que mapear. Matemática, né? Já sei que a maioria é matemática, não tem jeito. Aí você vai pegar a matemática. O que que, qual é o assunto que eu estou caindo? Onde que eu estou errando? Qual está sendo a minha maior dificuldade? Você vai pegar aquilo ali. Aquele ponto específico que você está errando, você vai voltar lá na aula. Você vai assistir o trecho da aula, que o professor explica aquele ponto. Você vai refazer esses exercícios daquela matéria que você está caindo. Está entendendo qual é o bizu aqui? Você vai lapidar o teu, a tua dificuldade, o teu estudo, para que você atinja esse 80% que eu estou falando aqui. Entendeu? Eu quero que você bata essa meta dos 80%. E é isso que você vai buscar agora nesses 30 dias. Tá bom? É isso que você vai atrás. Então, você vai lá buscar, ó. Matemática, eu estou errando mais. Então, vamos lá. Eu errei isso aqui, esse assunto. Errei esse assunto aqui também. Errei esse assunto aqui também e tal. Claro que você tem que assistir, né? Os vídeos de correção da nossa plataforma ali. O professor, ele vai te explicar. Ah, tá. É assim. Faz assado. Desse jeito. Tá. Vai resolver a questão. Não sei o quê. Mas é importante você voltar lá na aula teórica também, tá? Porque está faltando alguma coisa. Está faltando você pegar alguma coisa aí ainda. Lembra, você está no período agora de intensidade, tá? Então, é lapidação. É isso mesmo. Está tudo certo. Erra aqui para não errar na prova. Vai lá. Anotou. Refaz isso aqui. Parte para o outro simulado. E assim vai. Assiste de novo aquela aula. O que você vai fazer? Refaz a lista de exercícios daquela aula para você massificar aquele conteúdo na tua mente. Você já percebeu que você está com um pouco de dificuldade nesse ponto. Então, ataca ele. Vai para cima dele. Beleza. Você foi matando tudo o que você errou naquele simulado? Foi em cima novamente dos pontos que você está com dificuldade? Outro simulado. Próximo. Vai lá. Faz o próximo simulado. Caraca. Estou com 85% de acerto nesse simulado aqui. Mas ainda tem coisa para melhorar. Vamos ver o que eu estou errando. Vai lá. Anota os pontos que você errou. Qual matéria que você mais errou? Matemática? Então, vai lá. Pá, 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 pá. E a segunda? Português. Pá, pá, pá. Errei isso. Errei aquilo. Errei aquilo outro. Você vai fazer a mesma coisa, gente. Esse período é o período de intensidade. Porque isso significa que você vai fazer muito exercício. Você não vai ficar mais tão passivo quanto antes na sua preparação que você assistia mais aula, né? Que você ficava ali assistindo a aula uma hora, duas horas assistindo a aula. Não. Aqui é, ó. Pá, pá, pá. Aqui é vamos para dentro, tá? Aqui você vai ter que ir para cima. É um período mais intenso. E falando em intensidade, daí a gente vai conversar agora sobre uma coisa mais complicada. Que é tempo de estudo. Cara, eu sei que esse assunto é delicado. Eu sei que a maioria de vocês não tem muito tempo para estudar. Não tem o dia todo em casa. Que muita gente precisa trabalhar. Precisa cuidar de alguém da família. Precisa, enfim, viver a vida. Fazer outras coisas. Tem outras obrigações. Mas, eu sugiro que você faça um esforço nessa reta final, nesses 30 dias finais. E que você consiga ter mais tempo para estudar. Que você se planeje. Que você abra mão do que dá para abrir na sua vida. Que você, sei lá, faça alguma coisa para você conseguir extrair. Que seja uma hora mais de estudo por dia. Vai fazer a diferença. Vai fazer a diferença lá no final, tá? Então, gente, foca nesse tempo de estudo também. Tenta aumentar de alguma forma. Otimizar a tua rotina. Fazer alguma coisa que você consiga dar esse gás final agora. Entendeu? Nesses 30 dias que você consiga sim ter mais tempo. Lembra do que o cachorrão falou lá na entrevista, né? É a reta final, gente. São os 50 metros finais. Tem que vir, ó. Tem que vir buscando. Tem que vir mordendo. Tem que dar o gás. Não tem jeito. Ai, mas... Ai, meu Deus do céu. Não sei mais. Isso aqui é estudo no almoço. Estudo no almoço. Estudo no ônibus. Tenta encaixar na sua rotina. Que seja 30 minutos. Que seja 40 minutos. No final de um mês, isso dá muito tempo, gente. Tá? Então, esse bizuco é bem importante também. Então, meu povo. Eu tenho certeza que se você fizer o que eu estou te falando aqui nesse vídeo. Com certeza você passará aí na frente de 97% das pessoas que vão fazer a prova da EZ esse ano. Então, meu povo. Recapitulando. Cuida do seu sono. Cuida da sua mente. Cuida do seu corpo. Cuida da sua alimentação. Porque ele é fundamental para o seu sucesso na prova. Tá? Não adianta você se esculachar nessa reta final. Dormir uma hora por dia achando que, ah, isso vai resolver alguma coisa. Não vai. Tá? Então, faça tudo com responsabilidade. Lapide o seu estudo, tá? Por meio dos simulados. Os nossos simulados na plataforma, gente. Eles são exatamente no padrão da prova da EZ. Todos os anos, os nossos aprovados falam a mesma coisa. O mesmo discurso. Quando eu abri a prova, parecia que eu estava fazendo mais um simulado. Isso não é toa, gente. A gente conhece muito bem a prova. Nós somos especialistas na prova da EZ. Então, você não vai encontrar nada diferente no dia da prova do que você já vem fazendo na sua plataforma por meio dos simulados. Então, cara, fica muito tranquilo que fazendo o simulado da plataforma, você está muito bem preparado para a sua prova. Então, aproveita esse recurso. Nós estamos colocando novos simulados na nossa plataforma todos os meses, tá? Então, todos os meses entram novos simulados para você treinar. Além dos que a gente já tem na nossa prova, são infinitos os simulados. Você pode utilizar, com certeza, os simulados e deve utilizar para lapidar o seu estudo nessa reta final. E lembra, eu quero que você busque o 80%. 80% mais, né? Acima de 80% na sua prova da EZ. Esse é o número que você tem que ter aí na sua mente, certo? Vai lapidando o seu estudo. Vai olhando os pontos que você ainda está com deficiência, que você precisa voltar, que você precisa revisar. E vai buscando matéria a matéria esse rendimento que eu estou te falando aqui nesse vídeo. Que eu tenho certeza que se você fizer o que eu estou te falando, daqui a mais ou menos um mês e 15 dias, eu vou te encontrar vindo aqui nos comentários e falando, Abrantes, eu amassei a prova da EZ, você estava certa, fiz tudo o que você falou, deu super certo e tal. Inclusive, estou esperando vocês, tá? Prova da EZ, ó. Passou a prova, todo mundo aqui nos comentários falando como é que foi, se deu certo e tal, que eu tenho certeza que vai dar, tá bom? Então é isso, meu povo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ainda ficou com alguma dúvida, sem problemas, deixa aqui nos comentários que eu venho aqui respondendo vocês, gente. Tem que se ajudar aí nessa reta final e é o que eu mais quero, ajudar vocês a conquistarem a tão sonhada aprovação nessa reta final da prova da EZ. Galera, tamo junto, vamos pra cima. Ai, máquina de papira.